Quantas vezes Pense em desistir De lutar Quando a vitória está por vir Os problemas lhe afetam Seus amigos lhe desprezam E o verbo desistir É o seu falar O inimigo lhe tentando Sua fé se abalando E só pensa em desanimar Nossa glória mesmo resplandecer O brilho dessa luz Está em você Não deixe o inimigo Buscar A luz que você tem Pra brilhar Se Deus está contigo É pra vencer Ele fortalece e dá poder Quando o choro Vem a noite A alegria Virá Ao amanhecer Ouça agora O que eu vou falar Para ser um vencedor Tem que lutar Pensões e provas São sempre irmãs Tais quais as noites Como as manhãs Quando se sentir vencido Saiba que Deus é contigo Para lhe fazer Para lhe fazer Um vencedor Faça agora mesmo Esplandecer O brilho dessa luz Que está em você Não deixe o inimigo Buscar Não A luz que você tem É pra brilhar Se Deus está contigo É pra vencer Ele fortalece E dá poder Quando o choro Vem a noite A alegria Virá Ao amanhecer Faça agora mesmo Esplandecer O brilho dessa luz Que está em você Não deixe o inimigo Não deixe o inimigo Buscar Não A luz que você tem É pra brilhar Se Deus está contigo É pra vencer Ele fortalece E dá poder Quando o choro Vem a noite A alegria Virá A alegria Virá Um O cią A alegria A alegria Eu não sei